Cinco sinais de que a menopausa está fragilizando os ossos. A osteoporose é uma condição em que existe a fragilidade dos ossos e acomete mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que a maioria dessas pessoas é mulher. E a incidência aumenta com a idade, principalmente após a menopausa, por questões hormonais. Além disso, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo e a baixa ingestão de cálcio e vitamina D também são fatores importantes. Hoje eu vou te explicar nesse vídeo cinco sinais de que a menopausa está fragilizando os ossos. Mas antes eu quero saber de você, com que idade você entrou na menopausa? Quais os sintomas que você sente atualmente? Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A osteoporose é uma alteração importante na vida das pessoas, principalmente das mulheres após a menopausa. Existe um desequilíbrio entre a atividade osteoclástica e a atividade osteoblástica nos ossos. Eu vou explicar isso melhor. Nós temos nos nossos ossos células produtoras de tecido ósseo, que são os osteoblastos. Mas também temos outras células que destroem os ossos para que haja a renovação. Essas outras células são chamadas de osteoclastos. E essas duas variações interagem de uma forma harmônica, de modo que existe a atividade de osteoblastos, que são as atividades de renovação dos ossos. E para dar espaço para que essa atividade aconteça, os osteoclastos entram em ação. Acontece que na menopausa existe a queda do estrógeno, que é um fenômeno inerente a essa fase da vida da mulher. Existem várias alterações provocadas pela queda do estrógeno, e uma delas é justamente o aumento da atividade dos osteoclastos em relação à atividade dos osteoblastos, de modo que faz com que os ossos tendam a ficar cada vez mais frágeis. E isso é algo relevante e faz com que a incidência da osteoporose, que é a perda da sustentação dos ossos, da desmineralização dos ossos, e o aumento no risco, inclusive, de intercorrências com fraturas, tenha uma incidência maior em mulheres, principalmente após a menopausa. Além disso, a deficiência de cálcio na alimentação e também da vitamina D, que pode ser adquirida através dos alimentos ou através da exposição solar, também são fatores importantes na perda da sustentação dos ossos, ou seja, na fragilidade óssea inerente à osteoporose. Mas existem também outros nutrientes que são importantes, como a vitamina K, o magnésio, o fósforo e as próprias proteínas, que fazem parte ali da formação do tecido ósseo. E cabe lembrar que essa condição clínica, a osteoporose, aumenta o risco de fraturas em geral, incluindo a fratura de colo de fêmur, que é uma fratura que promove uma perda de autonomia importante na vida dos pacientes, principalmente de mulheres. A fratura de colo de fêmur demanda procedimento cirúrgico, precisa passar por uma cirurgia para corrigir, e aumenta, inclusive, o risco de complicações relacionadas à perda da autonomia. As pessoas tendem a ficar mais quietas, se mobilizando menos, e dessa forma são mais expostas, por exemplo, a infecções e a internamentos. Está vendo como esse vídeo é importante para você e para as pessoas que você ama? O conhecimento das informações que eu estou te passando aqui é fundamental para as pessoas. Então, eu queria te pedir humildemente para você repassar esse vídeo para as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares, mesmo, inclusive, que sejam homens. É importante também para os homens tomar conhecimento de toda essa questão para poder ajudar as mulheres. Então, compartilhe esse vídeo. E agora, pega um papel e um lápis aí para anotar, como você já sabe, porque eu vou te passar 5 sinais de que a menopausa está fragilizando os ossos. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você está na menopausa, ou se você tem TPM forte, talvez você já tenha sentido alguma vez uma vontade inexplicável de comer doces, ou o que se chama de compulsões alimentares, quando a gente come sem saber por que está comendo. E isso pode levar você ao ganho de peso. Você provavelmente já sabe que a obesidade e o sobrepeso são doenças e que você precisa cuidar do seu peso para ter saúde. E para te ajudar, eu elaborei uma aula especial. É grátis, não precisa pagar. Você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo. E nessa aula, eu falo sobre os instintos, as emoções e o emagrecimento. Ou se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento para você. Eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E como você já sabe, eu vou te falar de trás para frente. O quinto sinal de que a menopausa está fragilizando os ossos, que eu vou te contar hoje, são as fraturas por traumas leves. Para você ter uma fratura, você precisa ter um trauma compatível. Se é um osso que você tem, um osso forte, como por exemplo, os ossos da perna, tem que ser traumas grandes. Se é um osso mais frágil, como a costela, por exemplo, não precisa de um trauma tão forte. Acontece que quando a paciente ou o paciente tem a osteoporose, a fragilidade dos ossos, acontecendo traumas que normalmente não gerariam fraturas, levam o paciente a ter essas intercorrências. Então, aquele paciente que bate aqui o tórax numa mesa, por exemplo, sem grande energia e fratura uma costela. Ou aquele paciente que muitas vezes está andando, tropeça e só de se segurar, fratura uma perna. Uma vez eu tive um paciente que estava empurrando o móvel em casa, desequilibrou, caiu, fraturou o colo do fêmur. Então, realmente são fraturas por impactos ou por traumas leves. É aí um sinal de que existe a osteoporose, ou de que pode existir uma condição até prévia, chamada de osteopenia, e que indica a possibilidade de a menopausa estar fragilizando os ossos. E o quarto sinal de que a menopausa está fragilizando os ossos, que eu vou te explicar hoje, é, acredite, a diminuição da altura. Eu sei que tem gente que, com o passar da idade, vai reduzindo a sua altura. Muitos pacientes já me disseram isso. Mas, para aquelas pessoas que têm a osteoporose, essa redução de altura fica mais evidente, fica mais proeminente. Isso porque existe uma pressão sobre as vértebras, que são os ossos da coluna, que, estando frágeis, tendem a ficar mais comprimidos, e o paciente vai perdendo a altura com o passar do tempo. Então, esse é mais um sinal de que a menopausa pode estar fragilizando os seus ossos. E continua anotando que, no final desse vídeo, eu vou te explicar como você pode evitar a osteoporose. E o terceiro sinal de que a menopausa está provocando a fragilidade nos ossos, que eu vou te contar hoje, é um sinal comum que muita gente sente, e é a dor óssea. Olha, eu lembro bem quando eu fazia medicina, lá na Universidade Federal de Pernambuco, lá nos primeiros períodos, nas aulas do ciclo básico. Naquela época existia o ciclo básico, que o ciclo profissional, o currículo mais antigo. Eu lembro dos meus professores dizendo assim, osso não dói. O que dói é o periósteo. O periósteo é uma membrana que existe em volta do osso. E se você tem fragilidade dos ossos, eles vão ficar mais maleáveis. Você não vai sentir dor propriamente no osso. Mas quando ele fizer um trabalho mais maleável, você vai estimular o periósteo, que é uma membrana que existe em volta do osso, e que é bastante enervada, e que sente, faz você sentir dor. Então, se você tem fragilidade óssea, você vai ter essa tendência de mobilidade nos seus ossos, e você vai sentir naturalmente esse sinal, que é a dor óssea. Ela pode acontecer nos punhos, nas pernas, nos braços, nas costelas, em qualquer osso. Na verdade, principalmente, os ossos mais longos e os ossos mais finos. Então, se você está sentindo dor óssea, após a menopausa principalmente, você deve procurar um médico para fazer uma avaliação. E o segundo sinal de que a menopausa está fragilizando os ossos, que eu vou te contar hoje, é a mudança na postura. Algumas pessoas, à medida que vão sofrendo com a osteoporose, com a perda do suporte ósseo, da força dos ossos, vão tendendo a ficar encurvadas. E isso vai fazendo com que haja uma mudança na postura, e a pessoa vai ficando cada vez mais encurvada, a ponto de, inclusive, gerar problemas de autonomia, de locomoção. e essa é uma outra forma de você compreender que está apresentando a fragilidade óssea após a menopausa. Então, esse é outro sinal de que você precisa procurar um médico. Esse é um sinal mais tardio, mostrando que as coisas já estão um pouco mais avançadas, mas nunca é tarde para se cuidar. Então, procure um médico, que ele vai saber o que fazer para te ajudar da melhor forma possível. E o primeiro sinal de que a menopausa está fragilizando os ossos, que eu vou te contar hoje, não é um sinal clínico, mas um sinal observado através de exames. Existe um exame chamado densitometria óssea, que o médico solicita para o paciente, e que evidencia a desmineralização dos ossos. Existe a condição da osteoporose, que é mais grave. Existe também a osteopenia, que é uma condição precursora e que já demanda cuidados, alterações alimentares, mudança no estilo de vida, e dependendo do caso, inclusive, suplementação de nutrientes ou mesmo até medicamentos. Então, é muito importante, se você já ultrapassou o período da menopausa, se você já entrou na menopausa, que você faça exames regulares de check-up. O check-up é um dos pilares da boa saúde. Existe o check-up para o coração, o check-up no sangue, o check-up ginecológico, e esse é um check-up importante, que você faça o check-up dos ossos. Então, a densitometria óssea é um exame interessante para se fazer, para pesquisar a desmineralização dos ossos e, dessa forma, se planejar medidas preventivas para que a paciente não sofra com a fragilidade dos ossos. E falando em medidas preventivas, como eu te prometi, agora eu vou te dizer como evitar a osteoporose. Então, continua anotando aí. São quatro medidas, que eu também vou te contar de trás para frente. A quarta medida preventiva para a osteoporose é que você garanta nutrientes de forma adequada para você, principalmente o cálcio e a vitamina D. Eventualmente, pode ser necessário, inclusive, a suplementação. Os médicos que trabalham com a medicina preventiva, e eu, por exemplo, sempre solicito para os meus pacientes, costumam dosar a vitamina D no sangue e, dessa forma, avaliar se o paciente está em boas condições de vitamina D ou não. Às vezes, mudança no estilo de vida, com a inclusão, por exemplo, da exposição solar, quando o sol já está bem ameno, você pode ter lá os seus 20 minutinhos de exposição para que a sua vitamina D seja naturalmente fornecida no seu corpo. Ou, se for o caso, é possível também ingerir alimentos ricos em vitamina D e também suplementar a vitamina D. O importante é que, para as pessoas de maior risco, pessoas com idade mais avançada, principalmente a partir dos 60, 65 anos, principalmente para mulheres que têm a queda do estrógeno como um dos fatores agravantes nesse risco de osteoporose, é importante manter a vitamina D em níveis acima de 30. Quando você faz o exame lá, precisa manter acima de 30. Isso é uma medida preventiva importante. Mas o cálcio e a vitamina D não são os únicos nutrientes importantes. Como eu expliquei antes, você precisa ter também vitamina K, fósforo, magnésio e também proteínas. E uma dica que eu vou te dar hoje se relaciona com uma dieta balanceada e que contenha bastante leite derivados, leguminosas e as chamadas folhas verdes. e aí você vai ter bastante nutrientes relacionados à prevenção da osteoporose. E a terceira medida preventiva que eu vou te contar hoje para a osteoporose são os exercícios de resistência. Olha, pessoal, cada vez mais a medicina compreende como uma medida importante de promoção de saúde o ganho de massa muscular. E para você ganhar massa muscular você tem que fazer os chamados exercícios de resistência que são o pilates, a musculação ou mesmo a calistenia dependendo do que você preferir. E esses exercícios além de atuar na musculatura também atuam nos ossos e servem para fortalecer os nossos ossos. Então veja que fantástico ao cuidar da sua musculatura você automaticamente também cuida dos seus ossos e é importante que você faça esse tipo de exercício. Eu sei que todo mundo adora caminhar andar de bicicleta e fazer hidroginástica mas não pode deixar de fazer os exercícios de resistência principalmente a musculação. Na minha opinião a musculação é a atividade física mais saudável que nós temos inclusive para pessoas idosas. Meu pai e minha mãe praticam o pilates eles nunca fizeram atividade física ao longo da vida vieram fazer agora após os 80 anos e aí optamos pelo pilates por ter uma assistência mais próxima com uma fisioterapeuta então também pode ser uma boa ideia dependendo do caso do paciente mas o que é importante fundamental que você pratique exercícios de resistência não tem idade faça se você tem 20 anos 30 40 50 60 80 90 100 anos você tem que fazer exercícios de resistência porque são extremamente saudáveis e necessários para a sua vida e a segunda medida de prevenção da osteoporose é a exposição ao sol eu já tinha até explicado isso antes mas são 20 minutos no período da manhã manhãzinha cedo ou no final da tarde e você não deve estar utilizando protetor solar filtro solar então e nem inclusive muita roupa então tem que ser aquele sol bem ameno lá pela manhã cedo até no máximo 9 horas da manhã ou no entardecer após as 16 e 30 da tarde então você aproveita esses horários que o sol está mais ameno para não queimar a pele e se expõe todos os dias 20 minutinhos que vai te fazer bem é uma fonte mágica de vitamina D e a primeira medida preventiva para osteoporose que eu vou te explicar hoje é não fumar olha o cigarro faz mal não existe nenhum estudo ou linha de pensamento dentro da saúde capaz de defender minimamente o hábito de fumar mesmo os cigarros eletrônicos mesmo os cigarros com filtro cigarrilha charuto qualquer coisa até maconha se você fuma pare de fumar porque faz mal tá cigarro não faz bem eu sou terminantemente contra o hábito de fumar inclusive eu já fumei passei dois anos fumando quando era mais jovem eu não sou santo nunca fui sempre falei para vocês aqui nos meus vídeos e eu parei de fumar então pare você também porque vai te fazer muito bem e outra coisa importante é moderar na bebida alcoólica a bebida alcoólica já é mais tranquila é mais permissiva com relação à fragilidade dos ossos mas você não pode exagerar não existe da mesma forma que eu fui terminantemente contra o cigarro eu vou falar sobre a bebida não existe nenhum estudo que diga de forma definitiva e inequívoca que a bebida alcoólica faz mal ou que faz bem na verdade nunca se provou nada e o que eu tenho a dizer para você é que o álcool é uma forma de você descontar a sua ansiedade eu também bebo eu sei do que eu estou falando mas você não pode fazer isso exageradamente existem sim estudos que demonstram de forma inequívoca que a bebida alcoólica em excesso faz mal faz mal para o coração faz mal para os músculos faz mal para os ossos e você deve evitar de forma moderada dá para manter se você gosta do seu vinhozinho da sua cervejinha pouca quantidade ali no seu final de semana não tem problema desde que seja pequena quantidade eventualmente nada de beber todos os dias e nada de ficar bebendo exageradamente então é isso eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e se você está ganhando peso por causa da menopausa inclusive a barriguinha alta do chope ou a barriga da menopausa está aparecendo agora em você depois que você entrou na menopausa saiba que existe relação também com o ganho de peso e a queda do estrógeno da menopausa e que você precisa ter um cuidado redobrado para manter o seu peso sob controle e queimar completamente essa barriga alta da menopausa tem vários vídeos aqui no meu canal sobre isso tanto sobre menopausa os atos alimentares emocionais aquela vontade inexplicável de comer doces ou massas que existe na menopausa eu explico tudo isso aqui no meu canal nos meus vídeos então vai lá pegar os vídeos mais antigos que são os vídeos sobre emagrecimento aproveita muita gente emagrece utilizando os meus vídeos eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar de alguma forma vou colocar aqui mais dois vídeos relacionados para você assistir e se você está acima do peso você precisa emagrecer então emagreça que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade e aí que o emagreça